Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou dar uma geral aqui em casa e também hoje eu vou pegar pesada com a minha geladeira. Eu quero tirar tudo de dentro, quero faxinar com água jogada. E de noite vamos ir no mercado, né, fazer as comprinhas da semana, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem do vídeo. Assista do início ao fim, gente, se possível, sem pular, tá bom? Que é muito importante, se inscreve no canal, deixe seu joinha e bora lá então pra mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, eu já tirei tudo de dentro da minha geladeira. Na verdade, tem pouquíssimas coisas, ó, porque temos, né... Não fomos indo no mercado fazer as compras, gente, precisamos ir, né? Vamos ir hoje de noite, então, por isso que eu já vou aproveitar, dar uma geral. Mas antes, eu vou borrifar, né, vou encher ela com esse vinagre de álcool, que ajuda a branquear a geladeira, né? Clarear, ajuda a remover a sujeira e também, principalmente, tirar o odor da geladeira, né? E faz tempo já, gente, que eu desliguei essa geladeira, mas olha só, aqui no freezer ainda não descongelou. Descongelou, faz umas três horas já que eu desliguei, ó. E o gelo tá bem duro ali, eu acho que é, porque como tá bem frio aqui na cidade, tá conservando, né? E não descongela. Mas, enfim, eu vou fazer isso, então, vou jogar aqui, ó, assim, ó, eu jogo assim mesmo, ó, o vinagre. Aí, eu fecho a geladeira, enquanto ela fica agindo aí, eu vou fazer as outras coisas. E essa porta aqui, eu vou deixar aberta pra ver se eu consigo descongelar ela, né? Porque eu queria limpar ela completa. Olha, friozinho. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira, gente, vê se pode. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira, né? Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira, né? Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira. Tá tão frio aqui que não descongela nem a geladeira. Tchau. 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 Prontinho, gente. Terminei de faxinar minha geladeira e olha só como que ficou. Tá muito, 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 muito limpinha mesmo, olha. Olha, se tem uma coisa que eu detesto, que eu tenho nojo, é geladeira suja e geladeira com aquele cheiro, sabe? De comida e coisa assim, que quando a gente abre vem aquele cheirão, né? Eu detesto. Então, cada pouco eu tô fazendo essa faxinada, mas hoje eu peguei de jeito, eu joguei água em tudo. Olha, parece que ficou uma geladeira nova, né? De tão limpinha que ficou. Eu esqueci de ligar ela na tomada, tem que ligar. Eu tirei da tomada, né? Porque eu tenho medo, né? Ainda mais que eu joguei água e Deus o livre. Dá um choque em mim. Deus o livre, né? Mas ficou tudo limpinho, eu limpei por cima dela, joguei água também aqui na frente dela. Tá novinha essa geladeira que tem 13 anos já, ou 12 anos, ela é bem velhinha já. Mas ela tá inteirassa, olha, tá? Com aspecto de nova ainda. E aí, também já guardei as coisinhas, já passei um bom pano aqui no chão. E agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho essa minha jibóia aqui na geladeira que ela tá enorme, ó. E ela tem, olha só o tamanho, ó. Vou passar devagarinho pra vocês ver bem. Ela é gigantesca. E eu amo ela, só que aí ela tá nesse vaso aqui muito feio. E eu acho que ela tá ficando até muito exagerada aqui na geladeira. É muito jibóia. Então, eu vou trocá-la de vaso agora. Eu vou ver se eu separo, né, alguns vasos. Eu vou já tirar daqui e levar lá fora. Ai, socorro. Ela é muito pesada, mas ela é tão linda, gente. Eu vou deixar ela aqui, ó, na grama. Pra mim vir ver o que eu faço com ela aqui. Aí, vou deixar ela aqui. Aí, gente, aqui na frente da casa eu tenho esse vaso aqui, ó. Eu vou levar pra lá, porque aqui tem sol. Vocês não vão conseguir ver nada. Ó. Eu tenho esse vaso aqui com muita pouquinha terra, né. E aí, eu quero plantar outra coisa aqui. Essa aqui é uma flor de maio. E aí, eu vou tirar desse pote e vou plantar aqui. E de punar, eu vou comprar um sacão de terra que tá aqui, ó. Ele comprou lá na floricultura. E aí, gente, hoje... Opa, tá escuro aqui. Hoje me deu na ideia de eu fazer um negócio. Tem muitos de vocês que ficam falando, Cláudia, tira a planta do banheiro. Não sei o quê. E aí, gente, eu resolvi que eu vou tirar essa aqui, ó. Essa planta aqui eu vou tirar do banheiro. Eu vou deixar somente essa aqui, ó. Porque ela tá linda aqui. Eu amo ela. E aí, essa daqui eu vou plantar lá naquele vaso gigante lá que vocês viram. Eu vou já passar essa pra cá, ó. Gente, na verdade, eu tô com dó de tirar as plantas daqui. Porque eu gosto, na verdade, dessas plantinhas aqui, sabia? Porque eu acho o banheiro assim... O meu banheirinho é muito simplesinho, sabe? Eu gosto das plantas aqui. Mas eu acho que eu vou deixar só essa aqui. Não sei se deixa desse lado ou do outro. Depois eu vejo. Mas essa daqui eu vou plantar lá naquele vazão grandão. Gente, eu acho que eu decidi que não vou plantar ela lá. Eu tô com o coração na mão. É que eu gosto das minhas plantinhas aí. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar essa daqui. Essa espada São Jorge aqui, ó. E vou plantar dentro daquele vaso, né? Porque aí aqui fica muita planta, ó. Eu acho que é melhor eu tirar essa daqui. E plantar lá. Só deixo essa jiboia aqui, ó. É, vou fazer isso mesmo, gente. Tchau. 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 Prontinho. Olha como que ficou bonitinho aqui nesse vaso, gente. Eu amei. Ficou bem perfeito. E aquele que tava lá dentro da casa, coloquei aqui, ó. Ficou bem bonitinho aqui na frente da casa. Tô pensando em encher de planta aqui na frente. Será, gente? Que eu faço isso e sou meio doida. da vida né ficou bem bonito e ia dar geladeira minha gente é eu resolvi que eu tirei toda ela para fora do vaso e mexe mexe coloquei no outro não gostei fiquei morrendo de dó e resolvi que eu vou deixar ela assim porque o meu sonho era ter uma era ter uma jiboia né bem grandona e agora que eu consegui né que ela tá enorme eu vou estragar ela gente então não fiquei com muito dó e vou deixar ela assim única coisa que eu vou fazer é comprar um cachepô bonitinho por o vaso dentro e pronto gente não vou mexer porque não não tô preparado ainda para mexer nela e aí aqui daquele lado né tirei aquela planta daqui na verdade eu quero ver se em breve tira esse balcão daqui que eu não gosto daqui e deixei só essa aqui ó por enquanto tá aí se me der na cabeça já tô para minha sogra também já tiro tudo daqui eu vivo mudando as coisas gente mais por enquanto eu gostei bastante como ficou e já tomei um banho gente é tirei né terra debaixo da unha e agora tá esperando o negu vim para a gente ir lá no mercado já é seis horas da noite ele vai chegar aqui eu acho que pelas seis e meia sete horas vamos fazer as comprinhas da semana não é compra do mês tá bom porque esse mês a gente decidiu não fazer compra do mês é compra da semana mesmo vou mostrar para vocês o lookzinho que eu coloquei tá vou virar aqui a câmera a gente coloquei aquele vestido de lã né que eu mostrei para vocês que comprei lá na loja da Shein né e aí coloquei esse tênisinho branco eu ia por uma botinha mas eu achei melhor não esse vestido é bem quente e por cima coloquei esse coletinho aqui ó de um jeans é jeans na verdade e ficou assim gente eu não sei se ficou muito legal ou e agora é só esperar mesmo né que eu vim para gente ir lá no mercadinho já cheguei no mercado a gente vai começar a pegar detergente mas já vim aqui não tem o detergente limpo só tem da marca ip ó não tem nossa que estranho não ter nenhum detergente eu acho que dá limpo e eu não gosto desse ip aqui vou levar só um porque não gosto muito dele não eu vou pegar também uma esponja dessa aqui ó tá 429 vou pegar o milho verde da marca predileta tá R$ 1,89 eu acho que vou levar essa aqui mesmo tá baratinho até vou levar essa azeitona aqui ó ela é recheada é muito gostosa tá R$ 4,89 é recheado na igreja gosta bastante é bem boa essa azeitona e vou levar também ó e vou levar também ovos e codorna né em conserva que me deu vontade de comer gente e daqui tá 12 13 49 e tem esse aqui ó de 9 reais mais barato não sei se é bom não mas eu vou levar esse aqui mesmo deu vontade de comer levar um vinagre de álcool eu amo pegar esses vinagre aqui ó para limpar a casa vou levar dois já de uma vez só tá R$ 1,79 pegar um quilo de feijão caldão tá R$ 6,59 eu gosto desse aqui pegar dois desse amendoim aqui ó para fazer aquela canjica gostosa que eu amo pegar dois pacotinhos pegar cinco quilos de arroz desse aqui tio urbano tá R$ 23,00 até que não tá tão caro comparado com as outras vezes né e agora açúcar gente acho que não é aqui açúcar o naiga tá pegando açúcar esse aqui é qual é o demerara é o demerara tá quanto ó tá R$ 4,59 tá R$ 4,59 não pegar uns dois né pega dois então mais um pegar mais um tá R$ 4,79 na verdade você usa esse que é mais natural né e o milho de canjica também vou levar um sagu também esse daqui tá R$ 6,69 esse daqui tá R$ 2,69 tá em promoção a gente tem que ver se não tem glúten né porque o naiga não pode comer nada com glúten esse aqui não contém deixa eu ver esse aqui é bem difícil de achar gente eu acho que esse aqui tem e essa aqui tem glúten isso tá mais barato é é mas será que é bom então vamos levar esse aqui não pode ser vamos levar esse tem glúten para experimentar né mas é a mesma coisa não tem não aqui ó doces para pão eu gosto doce abóbora meu deus ai não velho não 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 rola isso aqui doce goiabado ah não esse aqui com certeza eu ia pegar esse não mas esse do vidrão é melhor o que esse aqui ó não dessa marca que forno velho é mais gostoso e é mais caro tá R$ 20 mas é muito bom e abóbora super e pouco e o qual que é mais natural o Nike vai levar o de vidrinho pequeno porque só ele come tá R$ 15 R$ 14,99 o leite condensado R$ 3,89 vou pegar dois duas caixinhas da marca Piracão Júlio e chá amor precisa treinar alguma coisa mas vamos levar mais um tem que levar eu quero de cidreira que é o mais gostoso de todos esse aqui tá R$ 7,99 ercateatão então mesmo preço do mês de uma vezlaughs subiu né R$ 7,99 vai subir mais subiu o dia udSure o lugar tá barato então tédio glitter tá evaluation nossa nego pegou uma carrada ó Aqui quer mais em conta no outro mercado aqui no outro mercado tá R$ 15 R$ 15 anos R$ 45 tells fantasma ZR$ 10 reais da R$ 6 da diferença amor eu pegue mais então vou precisar né R$ 14ặc Vou levar um bolo Não, eu vou levar esse aqui Que é de fubá, sem glúten Eu vou levar um de fubá e um de chocolate Quanto é esse? 7? 7,99 Mas não tem O que é esse chocolate aqui? Tem de laranja, vamos levar um de laranja? Será? Um de fubá e um de laranja Pode ser Gente, vim aqui pegar maçã E estou bem assustada com o valor Porque baixou muito Está 2,99 Esses dias estava 12 reais Então eu vou pegar bastante maçã Que está bem barato Nossa, está bem em conta E a maçã que eu gosto Bem gostosinha Olha o preço da maçã Gente, olha o que eu achei aqui Aquelas laranjas Que são laranjadona por dentro É muito gostosa Eu vou pegar Está 4 É laranja cara, cara Está 4,99 Vou pegar com certeza Pegaram uma abacaxi Está 3 4 reais cada um Pegam bem docinho O Saul ama abacaxi Esse aqui está Tem que pegar mais mole Esses assim Esses aqui Esses aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Ele está Isso está bem docinho Esse também Bem madurinho Pegar essas coxinhas da asa Aqui Que eu gosto bastante Para assar Está 18,59 Vou pegar 2 pacotes 2? 2 está bom Nossa, está bem pequenininho E essas asinhas temperadas Amor É boa É boa Está 20 reais Está 20 reais Não, não está caro Mas vamos ver se não tem glúten Tudo que a gente vai comprar A gente até as carnes Tem que olhar Para ver se não tem glúten Essa temperada É, essa temperada, né Não contém glúten Não tem glúten Então vamos levar essa aí Uma só? Vamos levar duas São bem gostosas Essas asinhas Chegamos já em casa Agora eu vou mostrar Todas as comprinhas, né De mercado Que eu fiz Bom, gente Aqui comprei Arroz, né Que eu já tinha mostrado Lá no mercado Para vocês Esse aqui Tio Urbano 5 quilos Sabe por que você está chorando? Porque ele quer comer Isso aqui, ó É Yakult, ó Ele é viciado Nesses Yakult Quer esse aqui Ou qual que você quer? Esse aqui Esse aqui Dá aqui para a mãe É um só Meu Deus Essas crianças Esse aqui? Qual que você quer? Esse aqui Tá bom Pega então Compramos esses dois Aqui, ó Yakult Que vem seis, né Em cada pacotinho Aí compramos esse Iogurte aqui Que não é iogurte É Sei lá o que é É iogurte Cremoso, né Chocolate Preto E chocolate branco Eu gosto mais Esse preto aqui Do branco Eu não sou muito Fanão Aí compramos esse aqui, ó Da Tirol Dois leites condensados Uma caixinha de chá Canjiquinha Para eu fazer aquela Canjica com amendoim, né Comprei o amendoim aqui também Que, gente É muito gostoso Acho que eu vou torrar hoje Já o amendoim Para eu estar fazendo A canjica amanhã Aí Um quilo de feijão Caldão Que é o que a gente Mais gosta Dois quilos Dois quilos Dois quilos Desse Desse açúcar Aqui, ó É o demerara, né Que ele Bem natural A gente quase Não consome açúcar Então pegamos Esse aqui Ele é mais caro Mas como a gente Não usa muito açúcar Vale a pena Aí comprei Desse bolo aqui, ó É da marca Vitão Sem glúten De fubá E outro De laranja, né Que eu só compro chocolate Chocolate Aí peguei um fubá Peguei esse aqui, né Que é O Naig devolveu aquele lá Ele falou que estava feio Aquele lá Azeitona Rechada Ele devolveu E pegamos esse aqui, ó Peguei um sagu E o Naig pegou Já aproveitou Pegou quatro pão, ó De forma Porque é sem glúten, né Então a gente aproveitou Que estava Tava dez reais Cada um geralmente É quinze reais No outro mercado É No outro mercado É quinze Aí peguei dois vinagres Sem álcool Porque eu sou a doida Do vinagre, né Eu amo usar esse vinagre Que para ir para casa Eu uso muito Aí aqui tem Dois quilos De coxinhas Da asa E dois Um Filézinho de peito E dois Quilo De meio Da asa Aqui tem Uma esponjinha Detergente Não, que boa Detergente Nessa eu peguei um Porque não tinha Dele em pó Aqui tem O doce De abóbora Naig pegou Esse aqui O meu Ovos de codorna Que eu já vou comer Hoje Aqui tem Milho Milho verde Aqui tem Um mamão Laranja Aquela lá Que ela é Diferente por dentro É muito gostosa Tem alho Aqui é Um abacaxi Banana, né Não, esse aqui É o alho E essa cebola Gente, eu estou errando aqui Aí é couve Batatinha Batata doce Peguei uma sacada De maçã Porque estava Super barato Ele veio me bater Aqui, gente Com a boca aberta Olha lá Ele quer mais o que? Iogurte Filé Um por dia Um só Você já comeu Agora é só amanhã Tá bom? Não, não, não Agora a mamãe Vai fazer papá Pra nós jantar É um só Esse aqui? Não É um só, amor Chega Se não dói tua barriguinha Esse aqui? Não, é só amanhã, tá? É que eu comi esse aqui Não, não É só um Ah, e daí peguei também Três carne moída E foram essas? Deu quanto, amor? Deu 375 reais 375 reais Tudo Nossas comprinhas Dá aqui pra mãe Bom, gente É isso, então O vídeo de hoje, tá? Espero muito Que vocês tenham gostado Eu nem vou mostrar, né? Eu guardando aqui as compras Porque hoje já tô bem cansada Tá todo mundo com fome Que ainda vou ter que fazer Uma comida rápida Pra gente comer E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu joinha E até o próximo vídeo Beijo Tchau, gente Tchau Tchau